Selva Guerreiro, e aí? Joe, hoje eu tô de oficina, misturado com academia, dentro do CT, tá tudo misturado. Amanhã estaremos em Curitiba, tá? É, guerra total. Vamos lá. Hoje eu queria compartilhar um momento com você, coisa rápida. Olha lá no fundo, lá, ó. Aquele troféu, tá vendo? Há uns meses atrás, Sensei Moab trouxe esse troféu, veio nos visitar aqui em nosso polo. E, cara, eu fiquei muito contente. Eu acredito que o Jiu-Jitsu tem dois fundamentos excepcionais que ele pode, que ele transforma a sua vida. Um, primeiro, existem pessoas que têm necessidade, não necessidade de ser aceita, mas necessidade de fazer parte de algo. Mas de algo que não te julgue. De algo que não esteja preocupado com a tua condição financeira. De algo que não esteja preocupado com a sua profissão, com a sua cor, com a sua religião, com a política que você segue. Mas, simplesmente, seja um grupo de amigos onde todos estão dispostos, dispostos a acreditar no esporte, no respeito coletivo, muito. E toca o barco. Todos, todos, todos têm o direito e o dever de fazer as suas escolhas. Isso não quer dizer que eu tenho que obrigar ninguém. E o nosso ambiente é isso mesmo. É isso mesmo. O Jiu-Jitsu é isso. E eu não posso privar, ou melhor, me privar de querer fazer parte. Não posso me privar de querer estar sempre evoluindo. E o esporte é um ambiente maravilhoso, independente da sua modalidade. O tatame caminha isso. Vem fazer parte do grupo, faça parte do grupo, entenda. Aquele troféu lá, eu vou virar a câmera rapidinho. Aquele troféu, eu nem treinava quando esse troféu... Ixi, a câmera ficou ruim. Eu nem treinava quando esse troféu... A equipe levou esse troféu no campeonato aqui da região. Tá? Hoje nós estamos em nosso polo. Eu prometi que ia fazer uma prateleira, um ato simples. Pra deixar esse troféu exposto em nosso CT, em nosso dojo. No polo da 3H foi tertinho. Sempre honrando as pessoas que nos ajudaram. E as pessoas que nos transmitiram com o maior carinho e respeito o seu conhecimento. Tradição é tradição. A mente aberta sempre tem que existir. E o melhor jeito de você valorizar... No meu jeito de pensar, no meu humilde jeito de pensar... O melhor jeito de você dar continuidade... O melhor de você honrar aonde você passou... Onde você está é trabalhando duro e seguindo em frente. E sempre mirando a evolução. Sempre mirando mais. Sempre mirando o coletivo. Sempre mirando não somente você... Porque nós somos um grupo, uma equipe. Mas o crescimento de todos. Essa é a ideia. Selva! Então, o Jiu-Jitsu me ensina essas duas coisas. Que é viver em coletivo. Que é muito. E respeitar a história. Um forte abraço. Um vídeo longo. Agora pra ser curto. Vamos virar de novo lá pro troféu. Muito obrigado, Sensei Moab. Essa foi pra toda a nossa história. Toda a história da equipe. Pra mim tá representada aí na parede agora. Tchau, 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 Tchau.